Oi gente, eu sou a Carme da Carme Arte Crochê, bem-vindo ao meu canal. Desde já, aquele que não foi inscrito no meu canal, se inscreva nele, ative o sininho para receber sempre os novos vídeos, notificações, né, dos vídeos que for colocando. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é muito importante, né, para mim saber se vocês estão gostando dos meus vídeos e para também para que o YouTube possa também ver se vocês estão gostando também do meu trabalho, gente. Isso é muito importante para o canal. E hoje eu vou ensinar vocês esse ninhozinho aqui, ó, esse ninho, parece um ninho de passarinho, né, um ninho, ó, que lindo. Eu vou ensinar vocês ele hoje, e vou colocar uma plantinha aqui dentro para vocês verem como é que fica, tá? Olha que fofo que fica, ó, vocês podem pendurar na parede, pode colocar no banheiro, na área de serviço, em qualquer lugar da sua casa, que fica lindo, né? E eu vou ensinar vocês hoje, tá? Então, eu fiz esse trabalho com o fio da Aero Roma Espenso, que é o fio 24, né? Que vem esse fio, ele vem 24 fios, é um fio grosso, bem grosso, ó. E vou precisar, pode ser sobrinha de linha, vou usar essa sobrinha que sobrou aqui do trabalho que eu fiz, né? E para esse fio eu vou usar a agulha número 9 ou a número 10, ó, tem a 9 e tem a 10. Quem for usar o fio 24 da Aero Roma, ou de outra marca, né, pode usar essa espessura de agulha. Eu vou precisar de uma tesourinha para arremate e um marcadorzinho de ponto, porque é muito importante para fazer esse trabalho que ele é feito em espiral. Ele não tem carreira de... terminou a carreira, iniciou com a corrente ou com duas, não tem. É tipo uma carreira espiral, tá? E tem que marcar para não perder os pontos. Então, vamos começar aqui o trabalho, gente. Então, deixa eu abaixar aqui a minha câmera um pouquinho para pegar melhor o foco aqui do trabalho aqui. Para iniciar, eu vou fazer aqui o anel mágico, tá? Vocês dão a volta aqui no dedo, ó, qualquer dedo aqui, ó. Então, vocês vêm aqui, dão a volta aqui na mão e passa por aqui, ó. Chega aqui, vocês vêm com a agulha aqui, ó, e puxa aqui por dentro e sai aqui fora. Já segura a linha para não perder ela e já faz a laçadinha aqui, ó, a laçadinha que é para segurar o fio. Essa laçada inicial, ela não conta como ponto, tá? Nós vamos fazer agora contar as que vamos fazer agora, que são seis pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Então, vamos lá. Já fiz aqui o primeiro pontinho. Não deixa muito apertado, porque depois, para não trabalhar em cima, para não ficar ruim, né? Quando for trabalhar em cima dos pontinhos, fica muito apertado. Então, o segundo ponto, já, né? O segundo ponto baixo, o terceiro pontinho baixo, tá? Terceiro ponto baixo, o quarto, o quinto, e o sexto. Eu tô usando aqui, quando você usa essa agulha, número 10, aí você tem que pegar ela como no modo faca, né? Pra ficar mais fácil de você trabalhar com ela, que se você for trabalhar assim, é muito pesado, muito ruim pra trabalhar. Então, o modo faca é o melhor, tá? Como eu falei nos vídeos lá, né? Aprenda crochê é do zero. Então, puxa aqui o anel, e vamos vir aqui, ó, no... Na primeira, aqui, na primeira correntinha que eu fiz aqui, ó, vamos introduzir aqui a agulha e puxar pra fora, formando aqui meu primeiro ponto, meu pontinho baixo aqui dessa carreira, que aqui é a segunda carreira. Vamos aqui vir com o marcadorzinho, prender o marcadorzinho no primeiro ponto. E agora, vamos... A gente começou com seis, eu vou fazer o aumento, colocando aqui, ficando com doze. Então, eu tô com o segundo, né? Que é no mesmo ponto onde eu fiz o primeiro ponto baixo, fazer outro ponto. Vem aqui no segundo ponto, fazer mais dois pontos juntos, ó. Juntinho aqui, ó. No mesmo lugar, faz outro ponto baixo. Aí, faz... No outro, faz um ponto... Faz dois pontos baixos. Vai ser assim até o final, ficando com doze. Aí, eu volto com vocês. Aí, chegando aqui, eu já tiro o meu marcadorzinho, dou uma puxadinha aqui, né? Pra fechar o anel. Pode puxar bem, porque é com vinte e quatro fios. Não vai arrebentar o fio. Aí, confere, vê se tem doze mesmo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Confere, pra não ter problema de esquecer ponto, deixar ponto a menos ou a mais, né? E se vocês não tiverm marcador, pode usar esse fio aqui, que fica aqui atrás, ó. Esse fiozinho aqui de trás, pode ir usando ele pra marcar a carreira, tá? Aí, eu vou vir aqui na... Agora, eu vou fazer a terceira carreirinha. Vamos vir aqui nesse ponto. Vamos fazer um ponto baixo e voltar o prendedor, o marcadorzinho de ponto pra cá, né? Pra prender o ponto. Agora, vai ser aqui. Vai ser um ponto e um aumento, tá? Eu fiz um ponto sozinho e no próximo, você vê aqui, no próximo ponto, já faço dois pontos juntos, tá? Um, venho aqui no mesmo lugar e faço outro ponto. Venho no próximo ponto, faço um ponto sozinho, tá vendo? Sozinho, sem ninguém. Venho no outro ponto, faço um ponto, faço dois pontinhos juntinhos. É como diz o amigo nosso, lá do nosso amigo Marcelo Nunes, um casado e um solteiro, né? Então, vamos lá. Um, dois. Aqui faz um sozinho. Opa! Faz um sozinho aqui. No próximo, faz dois. Essa carreira aqui, nós vamos ficar com 18 pontos, tá? Então, vamos fazer certinho, pra gente não errar. Então, lembrando que é um sozinho e dois juntos, tá? E daqui a pouco eu volto. Chegando aqui no final, tem que sobrar aqui, ó. Tem que ficar... Essa linha aqui, ela dá uma desfiadinha, que é muito fio, tá vendo? A agulha engancha. Então, aí fica com 18 pontos. E pra você saber que você tá indo certinho, você terminou aqui com dois juntos, tá vendo? Começou com um sozinho e dois juntos. E terminou com dois juntos. Vamos pra próxima, agora, a próxima carreirinha, que é a terceira, né? Não é a quinta, né? Deixa eu ver aqui, a quarta que eu digo. Um, dois. Um, dois. Agora, pra terceira. Terceira carreira. Terceira não. A quarta que eu começo contando aqui, ó. Um, dois, três. Então, vamos pra quarta carreira. Que a primeira foi seis. A segunda, o aumento com 12. É isso mesmo. Agora, vamos fazer agora dois sozinhos, né? Dois pontos sozinhos, já. Contando com esse primeiro ponto aqui, que eu coloquei o anel. Que eu coloquei o marcador, tá? Aqui, eu tirei, eu terminei aqui com dois juntos. Cheguei aqui, já fiz, tirei o marcador e fiz outro ponto baixo. E coloquei o marcador, já contando a quarta carreira. Treina, um, dois, três, quatro. Quarta carreira. E vamos fazer agora dois pontos, ó. Um, dois, sozinho. E no próximo, no terceiro ponto, que tá apertadinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha agulha. Eu quis apertar muito. Aí, ficar, vem de entrar, porque essa agulha é muito grossa. Faço dois juntos, ó. Vamos ver se eu consigo entrar com ela aqui. Dois juntos. Vou fazer um sozinho. Não, aliás, dois sozinhos. Um, e no segundo, mais um. No terceiro, eu faço junto. Os dois pontinhos juntos, tá? Então, vai ser assim, gente, até o final, tá? Dois pontos. E no próximo, no terceiro, fazer o aumento, tá? Aí, eu volto com você. Chegando aqui na minha quarta carreira, né? Uma, duas, três, quatro. Chegando aqui na minha quarta carreira. E já fiz os meus dois pontos. Dois pontos e dois pontos juntos, né? Dois pontos sozinhos. Aqui ficou dois pontos juntos. Pode ver aqui, ó. Aí, eu fiz um, dois sozinhos. Aqui, eu fiz dois juntos. Aí, chegando, se vocês contarem, vai ficar com vinte e quatro fios, tá? Tira o anel, tira o marcador. Aí, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 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 nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e quatro pontos. Esse trabalho é o mesmo trabalho que você usa pra fazer amigurumi, fazer bichinho, né? De amigurumi. A gente usa o mesmo trabalhinho, a mesma forma de trabalho. Agora, vamos fazer aqui, ó, na quinta carreira, vamos fazer um aumento só no começo, aqui no final. Então, vamos primeiro começar aqui meu ponto, meu ponto baixo. Já coloco meu marcadorzinho pra não perder, né? No mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, volto novamente e faço um aumento. Outro ponto alto junto. Outro ponto baixo junto, ficando com dois pontos baixos. Agora, eu vou dar toda a minha volta sem aumento, sem nada, fazendo só ponto em cima de ponto. Quando chegar aqui, ó, quando chegar nesse ponto aqui, isso aqui é os dois do aumento, né? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer esse ponto baixo aqui, no mesmo lugar, fazer mais um ponto baixo, tá? Então, eu fiz o aumento aqui no começo e aqui no final. Eu tiro o meu marcadorzinho aqui, ó, de ponto. E faço novamente outro aumento que vai iniciar a sexta, né? Carreira. Faço aqui um aumento no mesmo lugar. Volto com o meu marcador pro primeiro aumento que eu fiz, né? O primeiro ponto, que é esse aqui, ó. O primeiro ponto é esse. O aumento, né? Eu volto com o marcador. E vou fazer aqui novamente, carreira circular todinha. Vou fazer aqui todas as minhas carreiras de ponto baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Vou dar toda a volta aqui no meu trabalho, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando chegar aqui, faz o aumento, tá? Chegando aqui, eu fiz meu ponto baixo, né? Aí, eu faço novamente o mesmo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Então, ficando novamente com o aumento no começo, o aumento no final. Tem uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos pra sétima. Sétima corrente vai ser assim, gente. Até o final. Vai ser o aumento no começo e o aumento no final, tá? Aí, eu venho aqui no próximo ponto, já coloco meu marcador, aqui pra não me perder, né? E venho aqui, no mesmo lugar, faço um outro ponto baixo, ficando com o aumento, tá? Aqui do lado, um ponto baixo sozinho. Deixa eu só tirar aqui a agulha, que ela engancha um pouquinho, né? Um ponto baixo no mesmo lugar. Por quê? É pra ir dando aquela cavidade, pra ir dando aquela curvinha, né? Ficando, tipo aqui, se aumenta aqui, é esse aqui, ó. Esse aqui, ficando, aqui vai fechando, ficando aquela cavidade, né? Do, do, do ninho, tá? Aí, nós vamos fazer assim até o final, aumento no começo e aumento no final, tá? Aí, daqui a pouco eu volto. Então, chegando aqui novamente, deixa eu tirar aqui meu marcador. E aqui eu faço, aqui eu tô com um ponto alto, um ponto baixo aqui, né? Então, venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Então, ficando com aumento novamente no começo e no final. Eu venho aqui onde tava o marcador e faço um ponto baixo. No mesmo lugar, faço um ponto baixo. Tá vendo? Volto meu marcador pra o primeiro pontinho que eu fiz aqui, ó, que é o do aumento, né? Primeiro pontinho do aumento, volto meu marcador e continuo novamente aqui do lado, ó. Quando a gente faz o aumento, fica um pontinho aqui do lado. Não pode esquecer ele. Vem aqui nesse pontinho aqui do lado sozinho e continuo trabalhando normalmente, né? Normalmente, até chegar aqui. Vou fazer toda a volta, ponto em cima de ponto. Quando chegar aqui, cadê? Quando chegar aqui, ó, faço o aumento. Novamente, cheguei aqui no final. Aí, eu faço meu aumento aqui, ó. Ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Ficando assim, ó. Já tá fechando, né, gente? Gente, ó, que bonitinho. Isso aqui é sujeirinha. Fio da linha. Olha, que legal que tá ficando. É que nós estamos com uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, né? Agora, vamos pra nona. Pra nona, volta, né? Fazendo novamente. Isso aqui vai ser a... A... Do mesmo jeito, tá? Fazer um aumento aqui no final, no começo, né? No início e no final. Fazer aqui, ó. Fiz um ponto. No mesmo lugar, um ponto baixo. Volto o marcador. E marco aqui no primeiro ponto que eu fiz o aumento, tá? Aí, eu vou dar toda a volta. Chegando aqui do... Aqui no lado aqui, ó. E fazer o aumento. Daqui a pouco, eu volto. Pronto. Aqui já fiz meu aumento, gente. Já fiz meu aumentinho aqui no final, tá? Meus dois pontos baixos, junto, né? Aqui, ó. Aqui eu iniciei com o aumento e terminei com o aumento. Agora, vamos fazer aqui, ó. Oito... Oito corrente, tá? Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito. Oito correntinhas, tá? Oito correntinhas. Deixa eu ver... Acho que tá muito em cima, né? Oito correntinhas. Agora, vamos fazer aqui, ó. Vamos voltar aqui no... Voltar aqui no mesmo pontinho aqui, ó. Do ladinho aqui e fazer um aumento aqui, ó. Onde eu fiz aqui. Fazer mais... Vamos contar agora, fazer um aumento aqui, ó. Contando doze... Doze pontos, tá? Acho que o aumento que tiver aqui... Deixa eu ver aqui o primeiro ponto, né? Primeiro ponto e o segundo, tá? Que é o aumento, né? Então... Ficou um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Dez... Fica aqui... Aqui, enganchou. Deixa eu desmachar, fazer de novo, né? Dez... Onze... E doze. Então, doze pontos baixos, né? Venho com o meu marcador... Venho com o meu marcador... E marco aqui nessa... Décima segunda... Nesse décimo segundo ponto... E marco aqui meu... Meu ponto. Eu venho pegar outro marcadorzinho aqui, ó. Pegar outro marcador... Para me marcar lá do outro... Aqui... Porque aqui eu vou contar aqui também, ó. Vou contar... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Marcar também aqui, ó. Essa décima segunda. Pronto. Porque agora aqui eu vou fazer diminuições que é pra fechar o ponto, tá? O trabalho. Fechar um pouquinho. As diminuições é o seguinte, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos introduzir a nossa agulha por aqui pela perna... Tem as duas perninhas. A... A da frente e a de trás. Vamos pegar aqui na da frente, ó. Sair com a agulha aqui. E ir lá pro outro lado, pra outra perninha e fazer... Pegar as duas junto, ó. E passar a linha pelas duas perninhas junto. Fazendo aqui um ponto baixo, tá vendo, ó? Então, aqui foi minha primeira diminuição. Deixa eu ver aqui que essa... A linha aqui é bem complicadinha pra trabalhar com ela, aquela desfila. Então, tem que ser devagarzinho. Aí, agora no outro. Tem que ter cuidado pra quando for fazer a diminuição, não pegar aqui na mesma perninha aqui. Tem que pegar na... Porque tem que ver que ficou as duas perninhas aqui, né? Então, vamos vir aqui na primeira perninha e na segunda e fazer uma outra diminuição. Tá vendo? Ficando, fazendo já... Fizemos duas diminuições já, né? Ela enganchou. Esse fio aqui, ele é um pouquinho complicado. Vou fazer videoado com ele. Deixa eu tirar de novo ele. Tentar puxar ele aqui, ó. Porque ele desfiou todinho. Vem com ele desfia? Ele desfia bastante, esse 24 fio. Mas, vamos fazer novamente. Então, peguei essa perninha aqui. Opa! Peguei essa perninha dele e essa perninha de trás. Aqui da frente. As duas perninhas da frente e venho aqui e faço ponto baixo. Fazendo a diminuição. Tá? Aí, venho aqui novamente e faço uma... Uma e duas. Vou vir aqui nessa outra aqui, né? Nessa... Nessa outra perninha aqui. Puxo as duas. Puxo uma e puxo a outra. Devagarzinho. Porque a minha querida linha... Ela desfia todinha, minha querida linha. Ela desfia todinha, minha querida linha. Ela desfia todos os fiozinhos dela. Mas, ela é uma linha tão gostosa de trabalhar. Fica parecendo uma... Um algodão. De tão fofa que ela é. Tá? Aí, eu venho aqui. E ela é 100% algodão, essa... Essa fio da Aerohom. Vem aqui, ó. Aí, vem aqui novamente. E tira aqui meu marcadorzinho. Pra... Pegar essa outra perninha aqui, né? Da... Décima segunda. Que é pra tornar... Pronto. Deixa eu fazer, porque... Complicadinho aqui. Deixa eu fazer aqui assim. Meu... Segundo. Meu outro ponto baixo. Tá? Aí, aqui eu já... Aí, aqui eu fiz, né? Agora, aqui eu sigo normalmente. Tá, gente? Eu sigo. Quando chegar aqui, eu vou... Eu volto com vocês. Aqui eu vou fazer ponto baixo. Em cima de ponto baixo. Até chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto. Eu cheguei aqui no final, né? Eu faço aqui o ponto normal. E faço oito pontos baixos dentro desse... Dessa correntinha. Assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Uma puxadinha. Cinco. Seis. Sete. E... Oito aqui. Oito aqui no quentinho aqui. Eu faço oito. Tá vendo? Faço oitavo. Oito. Oito ponto baixo. Tá? Ficando assim. Agora, vamos fazer aqui um acabamento, né? Vou fazer aqui, ó. O... Aqui em cima da... Dessa perninha de trás. Vou fazer aqui um ponto... Vou fazer ponto baixíssimo, tá? Vou fazendo aqui, ó. Sem desfiar, minha amore. Em cada ponto de... Em cada ponto ba... Em cada... Em cada perninha de trás, aqui, ó. De trás, eu vou fazendo um ponto baixo, tá? Em cada perninha, tá vendo? Fazendo um ponto baixo. É que... Um ponto baixo. Um ponto... O ponto baixíssimo, né? Um ponto baixíssimo. Na outra perninha, um ponto baixíssimo. Então, vai ser assim, tá, gente? Em cada perninha daqui de trás, eu faço um ponto baixíssimo pra ficar com esse relevozinho aqui, ó. Aqui atrás, tá? É o acabamento. Então, eu volto com vocês. Então, aí, quando eu chegar aqui no finalzinho aqui, ó. Bem no pezinho aqui da... Eu fiz aqui... Deixa eu só desmachar isso aqui pra fazer de novo, tá? O ponto baixíssimo, né? Então, eu dei a volta no... 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 No meu trabalho. Todo dia fazendo esse ponto baixíssimo. Olha. Fica assim, bonitinho, ó. Aqui, eu já tô aqui, né? Eu venho aqui junto as duas pecinhas, né? E venho aqui, ó. No... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vem aqui nesse... Antes... Depois do oito. Aqui, ó. Onde eu fiz o... Vem aqui. Introduzo a minha agulha. Passo aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Olha que legal. É bem difícil, mas dá pra fazer. Aqui eu venho, corto a minha linha. Deixa um pedacinho grande, né? Pra poder fazer uma amarração. Corto a minha linha. Passo ela todinha por dentro do ponto. Aqui, ó. Cadê ela? Deixa eu puxar aqui a perninha. Passo todinha. Aqui eu dou mais uma... Arrumadinha, tá vendo? Bem ajustadinha. E vou fazendo aquela... Vou enrolando aqui, ó. Enrolando aqui a minha linha. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho a câmera. Pra ficar mais fácil. Pronto, gente. Eu já dei toda a voltinha aqui. Já puxei o fio aqui por dentro, ó. Saiu... Saiu aqui. Depois eu arremato esse fio, tá? E ficou assim. Aqui já vou colocar a minha plantinha aqui dentro. Vou colocar a plantinha. Meu vasinho, né? Vou dar aqui uma arrumadinha. E aqui já posso ficar... Vou colocar até na parede, ó, gente. Olha que bonitinho que ficou rosinha. Olha, gente. Aí depois eu trago o... As fotos no finalzinho da... Ele já com... Com vasinho, bonitinho. E... Esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Um vídeo que é outro com outro vídeo. Outro guia. Com mais novidade, tá? Então, gente. Até a próxima. E... Deixa um comentário aí se vocês gostaram, tá? Quero saber muito do comentário de vocês. Eu não tô vendo comentário, gente. Nos vídeos, gente. Cadê os comentários? Quero saber os comentários de vocês. Tá bom? É muito importante pra mim saber. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.